Música Feito um gás embaixo da porta Que não tem fumaça nem cheiro Que vai se infiltrando no quarto Sabotador, sorrateiro De saída me leva alegria Pois me sequestro o desejo Enchendo meu quarto e teu mão Tristezas que eu desconheço Eu morro direto no espírito Eu mostro a meu favor Descubro pra minha surpresa Já não sou eu repetido Não sou quem pensa me enxergar Não vivo o que eu sempre senti Não sei onde posso me achar Nem tem notícia de mim Música Depois que o gás escapar Depois que eu abrir as janelas Depois que a dor derramar Por todas as minhas frestas Não vai ter caminho de volta Na trilha do meu desencanto Serei outro rosto no espelho Mas pego em perfeito e humano Sem anjos de poderes Nenhum dos lugares de fluência Eu morro direto no espelho Eu morro direto no espírito Não vai ter mais nada que ajude Não sou quem pensa me enxergar Não sinto o que eu sempre senti Não sei onde posso me achar Não sei onde posso me achar Nem tem notícia de mim Não sei onde posso me achar 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 O que é isso? O que é isso? Obrigado.